Aaaaah! Toca miséria! Macho, eu nunca vou gravar e quando eu começo a gravar passa carro, passa moto, passa puta que pariu aqui né? Oi, 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 oi! Fala pessoal, beleza! Começando mais um vlog sem ação aqui no Youtube! E acabou de passar essa época de fim de ano e eu percebi muitas coisas que a gente faz né? A primeira coisa que a gente faz quando chega fim de ano é o que? Ir no shopping! Você já percebeu que todo final de ano a gente vai no shopping comprar alguma roupa pra passar o Natal e o Ano Novo? O cara passa o ano inteiro sem comprar porra nenhuma, junta dinheiro só pra comprar roupa pro Natal e pro Ano Novo! Aí o cara pensa logo o que? Ah, ele vai na Zatara? Ele vai comprar uma roupa da Lacoste? Vai porra nenhuma! Metade da roupa que você compra no fim de ano ou é C&A ou Riachuelo ou Líder! Você já percebeu que aquela pessoa que trabalha na C&A pra fazer o cartão da C&A? Ela é paga pra ser renegada! Porque tipo, ninguém quer fazer cartão C&A hoje em dia né? Ninguém quer cartão C&A né? Essa é a verdade! Então ela é meio que paga pra levar não! Eu fico imaginando assim a vida da pessoa da loja da C&A, tá ligado? Se alguém disser sim pra ela! E aí senhor, quer fazer cartão do C&A? Rapidinho a gente termina! Só identidade de CPF pra gente a gente faz! Ronda aqui senhor, rapidinho a gente faz cartão do C&A aqui, rapidinho senhor! Pode ser, pode sim! Só identidade de CPF, rapidinho! Beleza, eu quero! Quer? Pai tá aí! Tá aí que eu nunca cheguei nessa parte! O Everton me pegou! Eu acho que eles não sabem nem o resto do procedimento que faz pra fazer o cartão C&A, tá ligado? Então a primeira coisa que você faz quando chega em alguma dessas lojas é fazer o que? Pegar 89 peças diferentes de todos os modelos, cores e sabores, vai no provador, prova todas, mas no final não compra nenhuma! Mas na verdade você só pega essa jupa pra fazer o que? Tirar foto! E você no final acaba postando a foto no Facebook e esquece a etiqueta aparecendo na foto, né? Aí todo mundo já chega comentando, ah pobre, tirando foto do provador, a gente é pobre mesmo, é todo mundo igual, beleza? É foda velho, o cara tira foto lá, mas vai dizer que eu tô mentindo? Cara, você só vai no provador, prova uma roupa que você gostou, comprar um caralho, você vai tirar foto! E a terceira coisa que você faz quando você vai em alguma dessas lojas é o que? Dá uma olhadinha! É a sua frase clássica pra fugir dos vendedores da C&A! Pô, camisa massa, velho, acho que eu vou comprar, velho, massa demais! Posso ajudar, senhor? Acho que essa aqui vai ficar boa no senhor, essa peia aqui, vai ficar bacana! Não, 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 tô só dando uma olhadinha aqui, senhor, só uma olhadinha só, que eu vou chamar minha mãe ali e qualquer coisa eu volto, beleza? Pronto, pode, tranquilo, você me procura, quando você vier conversar me procura, me procura, viu? Pode me procurar, me procura mesmo, eu tô aqui esperando, viu? Rica, procura lá, valeu! Poxa, caraca, eu volto aqui, essa loja cara... Outra coisa que acontece também no shopping é o que? Porque shopping é tudo caro, vocês já perceberam que shopping é tudo caro? Você vai, por exemplo, num brechó, você compra a roupa da Lacoste por 10 conto, mas se você for no shopping, a roupa da Lacoste não é 10 conto, é 300 conto uma roupa da Lacoste! Aí o que que acontece? Você tá lá andando de boa e viu a roupa, como é o nome daquele boneco? Manequim! Você tá lá andando de boa e viu a roupa daquele boneco, né, naquele manequim lá? Aí vai passando, vai passando, vai passando... Porra, essa roupa é muito massa! 300 reais? Uma roupa! Uma camiseta! É feia! É horrível! Essa é a realidade! E continuando assim, falando sobre coisas de shopping, você já percebeu que toda criança que vai no shopping, ela chora? Mano, não tem uma vez que eu vai no shopping e não vejo uma criança chorando! Por quê? Tem uma loja chamada Re-Happy, que é uma loja de brinquedos que você entra, os brinquedos é caro, você não compra porra nenhuma! E aí sempre tem uma cena clássica no shopping, uma mãe carregando o seu filho e o filho querendo voltar pra loja Mãe, compra aquele brinquedo, mãe! Mano, todo mundo já viu essa cena no shopping, uma criança chorando por um brinquedo E as filhas da puta da mãe, não compra, compra o quê? Compra a roupa pro filho! Ah, mano de desgraça, criança quer ganhar roupa não, compra o brinquedo dela que eu não quero ver ela chorando no shopping não! Véio, uma coisa que eu acho muito legal no shopping também, porque shopping é muito chique, né? E pobre quando vai no shopping, fudeu! Uma coisa que eu gosto de fazer muito é ir no banheiro do shopping, porque o banheiro do shopping mantém shopping lá em Recife, mantém shopping que tem televisão, véi, no banheiro! Imagina, tu tá cagando lá, escutando o discurso da Dilma lá na televisão, aí sai uma bosta de você, porque realmente você tá escutando uma bosta e vai sair uma bosta de você! Piada bosta! Uma coisa que eu gosto de fazer é o quê? Dar descarga no banheiro do shopping, porque banheiro do shopping é igual avião! Porque quando você caga no banheiro da sua casa e você dá descarga, o que é que a água faz, véi? Vai blulu, 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 blulu! Já no shopping não, no shopping você caga e dá descarga, o que é que ela faz? Puf! Ela chupa a sua merda! Isso é muito legal, cara, isso é muito legal! Então eu dou descarga, aí espera um pouquinho, dou descarga de novo, eu sei, eu sua retardado! Outra coisa que eu gosto de fazer também é brincar com aquela maquininha que seca as mãos, tá ligado? Aí eu boto, tiro, boto, tiro... Agora, quem nunca foi no shopping só pra passear? Ah, chama a galera, vamos comprar alguma coisa? Não, vamos passear. Aí o cara vai fazer o quê? Vai pra livraria cultura, jogar videogame. Mano, sério, teve uma vez que eu fico 10 amigos meus pro shopping, véi. 10 amigos meus. A gente foi pra livraria cultura e ficou jogando no videogame lá, FIFA. Mano, ficava uma fila assim atrás da gente pra próxima. Isso no meio da livraria cultura. A gente acabou sendo expulso nessa porra. Isso é uma das coisas que o pobre faz quando vai no shopping. Porque essas porra é tudo caras, a gente não tem videogame em casa, só tem Play 2. A gente vai jogar videogame nas lojas do shopping. Outra coisa que o cara faz no shopping é o quê? Perfume o cara tem em casa? Tem, mas vamos o quê? Vamos na boticário pegar a amostra grátis e passar no pescoço. Vamos na boticário dizer que vai olhar o perfume, pega o perfume, bota e sai. Isso é uma coisa clássica que eu fazia. Fazia o caralho, ainda faço. Agora, essa é clássica. Mano, Game Station. Todo mundo já foi no Game Station, mas não tem dinheiro pra colocar na porra do cartão. Por quê? Porque é 20 reais do cara jogar 2 minutos. Eu prefiro ir na barraquinha do seu Joaquim aqui do lado. Aí o cara bota 2 reais naquela fichinha e joga Mortal Kombat. Por que Game Station o cara joga um jogo que é a mesma coisa da barraquinha do seu Joaquim e gasta dinheiro pra caralho? Aí o que a gente faz? A gente faz e fica jogando, brincando nos brinquedos, desligado. A gente espera alguém dar um vacilo e deixar o jogo ligado e jogar no lugar dela, né? Ou então rouba a fichinha dos outros, né? Isso é muito pobre. E ainda tem a cara de pau de pegar a arma do jogo e postar uma foto no Facebook dizendo que tá no Game Station, mas na verdade não tá jogando porra nenhuma. Aí você saiu desse lance todo, você vai pro quê? Vai pro McDonald's comer. Vamos, vamos, acabou tudo, já passeou, já fez as coisas todas, vamos pro McDonald's comer. Mano, você já percebeu que McDonald's é caro pra caralho? Primeiro que a fila, ela tá do McDonald's até o Game Station, eu já não tenho paciência. Aí você vai, chega, enfrenta a fila, o hambúrguer é 28 conto, um negócio desse tamanho aqui. Puta que pariu. Aí o cara vai fazer o quê? Vai na Subway, né? Que é a concorrente, é mais barata. Véi, tudo no shopping é mais caro, você já percebeu isso? Véi, uma vez eu fui na farmácia do shopping, na farmácia do shopping. Fui comprar um Big Big na farmácia. Sabe o que a mulher perguntou pra mim? Senhor, vai pagar no cartão ou no boleto? Mano, um Big Big, pagar no cartão ou no boleto? Beleza, acabou a ostentação no shopping, né? Você já não tá mais com dinheiro, não tá mais com porra nenhuma. Aí você vai pagar o estacionamento, se você tiver de carro ou com algum amigo seu. Aí você percebe que as coisas são muito caras, realmente. Porque você não passou nem duas horas no shopping e tá pagando mais de 15 conto de estacionamento. 15 conto pra deixar o carro parado no lugar. Meu Deus, eu prefiro estacionar o carro do lado de fora do shopping. Mas aí eu vou ser assaltando. E o pior, o pior de você pagar estacionamento caro é você aturar aquela maquininha do shopping. Que você vai botar o cartãozinho lá de saída, tá ligado? Ela fala com você. Agradecemos a sua visita. Vai tomar no cu. Eu gastei meu dinheiro todo nessa porra. Agradecemos a visita do caralho. Eu acho que, tipo, se aquela maquininha do shopping fosse uma pessoa, véi, com certeza ela já teria se suicidado. E o pior é que ela ainda fala. Volte sempre. Aqui. Volte sempre aqui, ó. Aqui, ó. Eu odeio aquela maquininha do shopping. Então, galera, se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer. Deixe seu gostei aqui embaixo. Comenta aqui algumas coisas que você realmente se identificou quando você vai no shopping. Não esqueça de seguir minhas redes sociais. É importante aí pra vocês saberem quando tem vídeo novo. Me sigam aí em todas, que é muito... É importante esse cara. Então segue em todas aí. Oxi. Também não esquece de ir no meu segundo canal clicando ali. Clica ali que você vai direto pro meu segundo canal. É muito bom. É muito bom. Pode ir lá que é bom. Eu tô em Fortaleza, por isso que eu tô aqui nesse quarto exótico. Esse quarto aqui onde o Whindersson Nunes já gravou muitos vídeos, né? E o nosso evento, lembrando, é dia 16, o próximo final de semana. Então não esqueçam não, viu? Beijão e tchau. Ai, caralho, porra. Tô caindo aqui. Tchau, galera.